Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor, o senhor já teve algum caso em que o paciente idoso estava com o senhor, aí foi para outro médico, passou um, dois anos, agora voltou e já quer relatório, já quer remédio. E como é que o senhor se procedeu? Informática nas clínicas, em clínicas populares, em hospitais, como é que isso tem consequência no trabalho médico? Atenção, está circulando pela internet alguns vídeos, inclusive em WhatsApp e pelas redes sociais também, sobre a volta da gripe, de uma grande epidemia. No programa de hoje, agora, você não pode perder, porque eu vou discutir sobre isso. E é muito importante que você assista, porque no Deu na Imprensa, nós vamos falar sobre a possível epidemia de HN3. Agora! Oi, pessoal! Começa agora o programa Mania de Médico. Sempre lembrando que esse programa é produção da Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, gravado nos estudos da TVR em Sorocaba, para todo o interior do Estado. Nós levamos também via internet para praticamente todo mundo. Esse programa tem roteiro meu, é um projeto que eu idealizei há mais de 15 anos, e com a ajuda dos laboratórios, com a ajuda de alguns empresários, de patrocinadores, nós estamos conseguindo colocar ele no ar. O programa foi projetado em quatro blocos. No momento, nós estamos com três, pelos quais nós temos a seguinte distribuição. O enfoco é aquele destinado para aqueles assuntos especiais. Aqueles assuntos de maior interesse, que pode levar três meses, quatro meses, e que no momento nós estamos falando sobre longevidade, sobre idosos, sobre demências, sobre doença de Alzheimer, seus tipos, todas as nuances. Logo em seguida, nós temos o Fique por Dentro, que são aqueles assuntos específicos. Pode ser uma novidade, uma notícia que saiu na internet, alguma coisa de relevância que leve, que agregue importância para você que está em casa. Finalmente, nós temos o Deu na Imprensa, que é o bloco específico de assuntos que saem em jornais, rádio e televisão, e que você gostaria que um médico em formação em jornalismo discutisse o assunto, mas com um viés de ligado uma ponte com o público, para que a coisa torne-se interessante. No programa de hoje, no Enfoco, nós vamos falar sobre a volta do filho pródigo. O que é isso que o senhor inventou, doutor Estéreo, pelo amor de Deus? Pessoal, a volta do filho pródigo é o seguinte, são aqueles casos em que ocorrem rotineiramente no consultório do paciente. Não sei se vocês sabem que, por lei, depois de um ano, se o paciente não voltou no consultório do médico, ele deixou de ser paciente. Como é que é, doutor Estéreo? Que besteira é essa? Presta atenção, pessoal, o paciente é sempre paciente do médico. O médico está à disposição a qualquer hora, a qualquer momento do paciente. Claro que tem regras, tem regras, senão a coisa fica bagunçada. No que nós estamos falando, restringe-se ao fato do seguinte, o paciente passa, o idoso vai para o consultório do médico neurologista e ele trata, faz anamnese, faz exame físico, exames complementares, o paciente retorna, ele vê tudo isso, prescreve um medicamento e acompanha. Um belo dia, o paciente desaparece no consultório. E aí você, pô, onde foi esse paciente? O paciente migra para outro consultório, é um direito dele. Ele não tem obrigação de ir no consultório. Ele sempre diz o seguinte, tem uma lealdade, né? E essa lealdade, ela está especificada em bom atendimento, recepção adequada, resolutibilidade. O que é isso? O médico ter resolvido o problema dele, feito o diagnóstico, dado o remédio, os efeitos colaterais foram mínimos. O paciente retornou, através de uma referência de experiência médica, saber se o paciente está evoluindo bem. Então, ele volta sim, mas ele pode desaparecer. Aí é que se encontram os nossos problemas, né? O paciente desaparece e ele volta no consultório. O filho volta depois de um certo tempo e diz o seguinte, Doutor, estou voltando aqui porque eu preciso de um relatório, o INSS, não é precisão de um relatório que tem que interditar o nosso pai. E eu preciso que o senhor faça isso para ontem, faz agora. E normalmente não traz o idoso também. Pô, peraí, meu amigo. Ficou doido? Bom, primeiro que você tem que ter alguns minutos para você pensar, peraí, cara. E as secretárias da gente, hoje tem um computador que já melhorou, né? Toda ficha médica fica no computador, você pode acessar lá. Se um vírus não entrar ou desaparecer as informações, por quaisquer motivos, você vai ficar perdido. Mas você faz uma perguntinha. Meu amigo, cadê o paciente? Não, doutor, ele foi paciente do senhor, é que agora eu estou precisando de um laudo. Espera um pouquinho. Olha, só esse fato já me deixou assim, eu preciso de um minuto. Já volto aí, tá? Fica aí que eu já volto para conversar com vocês. Que até isso que o filho do paciente falou, me deixou sem graça. Espera um pouquinho. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Mede, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, vocês me desculpem, mas uma coisa tão sem sentido que eu pedi até para entrar o comercial que foi para o meu amigo, não lembro demais. Ah, doutor Estérico, que foi seu paciente há três anos atrás. Ah, três anos atrás? Isso aconteceu agora, não faz? Quinze dias comigo, gente. Falei, meu amigo, o que você quer? Falei, peraí, pô. Você não trouxe? Não, não trouxe não. Você trouxe? Ah, não trouxe também não, doutor. Mas eu preciso de um laudo urgente. Tais brincando? Falei assim, tais brincando, meu amigo? Tais de gozação? Tais de safadeza comigo? Pô, parece até que é corintiano? Faz isso não, cara. Que isso? Não, doutor, eu estou falando sério. Meu amigo, eu não lembro de mais nada. E mesmo que eu lembrasse, eu tenho vaga noção de quem seja seu pai. Mas eu não vou poder emitir um laudo para o senhor. O senhor não vai? O senhor não está me atendendo, doutor. Não. Meu amigo, ó, aí tem um fator aí fundamental para chamar a sua atenção. Ó, senhor espectador, presta bem atenção, hein? Senhor espectador, não existe consulta sem o paciente. Não existe consulta. O médico não pode tecer comentários, não pode dar remédio sem o paciente. Ah, mas eu sei que de vez em quando eu faço isso. Quando o paciente é idoso, ele já passa com a gente, muito importante isso, e ele por algum motivo está estabilizado e não pode vir. Não, então, mas aí tudo bem, tá? Aí eu dou, faço a receita e entrego para o filho, tá certo? Agora, caso contrário, nem pensar, pessoal. Não vai ser dito. E aí precisa entender os familiares o seguinte, não vai ser dado o relatório, não adianta você... Aí eu vou reclamar com o diretor, eu paguei, pagou uma mixaria aí, nem tenha pago 3 mil reais. Eu falei, meu amigo, não é por causa do dinheiro, não. Ó, procura outro médico, cara. Não gostou, não? Procura outro médico. Eu não sei para que vocês vêm me procurar aqui, pô. Porque o senhor foi médico dele. Eu fui, você desapareceu. Eu, como bom samaritano, vou receber seu pai de volta. Agora, daí, dar um relatório na sua mão do que eu não estou vendo, tem uma distância muito grande. Agora, só para desencargo de conhecimento... Com quem ele estava tratando, hein? Ah, ele estava tratando com fulano e tal, mas ele brigou com meu pai, e meu pai disse que queria voltar a passar com o senhor. Olha, que interessante. E por que que me traiu, meu amigo? Olha, tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês aí, telespectadores. Trair neurologista, trair médico, traição a médico, é pior do que trair o marido ou a esposa. Traição de... Você traiu, cornear. A palavra qual é? Você corneou. Tem alguns pacientes que me corneiam. Aí, depois, me corneio com outro médico. Eu falo, não, meu amigo. Minha amiga, você me corneou, pô. Safadeira. Não, doutor, não faça isso. Não, você foi para outro, agora está retornando aqui. Brincadeira, hein? Pô, mas eu, como sou bom samaritano, sou católico, Eu sou um cara que só gosta de Jesus Cristo, acredito lá no homem, entendeu? Eu vou ser como um bom católico, um bom cristão, eu vou atender. Mas não vou dar relatório agora. E nem... Ah, receitinha. Também não vou dar, não. Ah, então quer meu dinheiro de volta? Pega, meu amigo. Vai, entendeu? Já que você... Se o cara fala isso, então eu vou querer meu dinheiro de volta. Então eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Você vai pegar seu dinheiro de volta, mas não vai trazer da próxima vez também, porque eu não quero atender mais você, porque você é mal educado, entendeu? Primeiro que eu estou perdendo o meu tempo. E você precisa saber o seguinte. Quando você paga uma consulta, você está contratando um horário. Se você faz a besteira de não trazer seu pai, sua mãe... Se bem que o mando devolver o dinheiro, eu falo, leva, meu amigo. Leva o dinheiro, mas também não volta mais aqui, não. Não quero que volte, não, pô. Eu quero gente no meu consultório que, em primeiro lugar, me respeite. Respeite o código de ética médica. Respeite a conjuntura médica em que você está inserido. Se você não respeita, é um problema seu. Procure outro médico. Então, é assim que a gente determina em relação aos pacientes. Infelizmente, pessoal. Fica aí que eu já volto no Fique por Dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimete. Clínica Dimete. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no Fique Por Dentro. Pessoal, agora o que eu vou contar para vocês, vou até cantar para vocês, minha senhora. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Você não vai acreditar. Você vai dar muita risada. Mas o que eu vou contar aqui está acontecendo. Ah, você não vai acreditar. Não sei se eu devo contar. Ah, eu vou contar porque eu tenho que fazer o programa, pessoal. Olha, informática nas clínicas e consultórios. Nós todos sabemos, tem um vídeo até muito interessante, eu vou ver se eu encontro para mostrar para vocês aqui. A criança está nascendo da mãe, ela já nasce pegando da enfermeira. Parece que está botando a mão nos peitos da enfermeira. Mas ela está pegando o celular da enfermeira, que ela sai engatinhando com o celular na mão. A criançada já nasce com a informática com o celular na mão, entendeu? A informática está em todas as nossas vidas. Mesmo que você tenha pouco conhecimento, é importante a informática. Eu sei disso. No mundo médico, então, reduz um tempo enorme. Imagina aqueles pacientes, doutor, eu tomo cabamazepina, fenobarbital, tomo torval, tomo amplictil e tomo frizz. Você tem que fazer aquela cacetada de receitas. Com a informática, você já digita aquilo tudo quando o paciente retorna. A gente aperta um botão, só troca a data, é uma beleza. Agora, precisa ter um treinamento. Senão, fica terrível. A informática, ela, para vocês terem uma ideia, antigamente, devido a quantidade... Porque o doente, quando vem no consultório da gente, ele quer, além das receitas, que eu chamo receita de bolo, ele quer o amplictil, o fenobran, cabamazepina, isso tudo. E ele diz assim, você pergunta para ele, Meu amigo, você quer que eu possa colocar em uma só receita? Não, doutor, olha, sabe o que acontece? Se não tem no posto, eu tenho que comprar. Aí vai perder a receita. É até compreensível isso que ele está dizendo. Então, você tem que fazer uma receita para cada um. Olha como é que a informática é importante. Agora, se você atende meia dúzia, dez, isso é rápido para fazer na mão. Agora, se você tem cinquenta para atender, aí complica a vida sua, porque se você fazer isso para todo mundo, é complicado. O doente não quer só as receitas. O doente quer também relatório para carteirinha, relatório para o INSS, relatório para pegar benefício, relatório para pegar fralda, quer relatório para conseguir um dinheirinho a mais, relatório para a escola. Então, o médico trabalha mais com papel do que fazer diagnóstico. Tem vez que é só burocracia. A bendita da informática resolveu o problema da gente. Olha que maravilha. Já comentei aqui com vocês que a IBM tem um projeto Watson, chamado Watson, que ele guardou todos os dados a respeito, por exemplo, de câncer de mama. Imagina só, se você tem um país continental como a Índia, como o Brasil, em que o cara está lá no extremo norte, e o cara precisa examinar uma mulher, a mama dela com suspeita de um câncer, e o cara não tem grandes experiências. Imagina ele abrir o computador, ele fotografar aquela mama daquela mulher, colocar no computador em 30 segundos e comparar aquela foto, aquele caroço, com o projeto Watson, com fotos do mundo inteiro de câncer de mama. Em menos de um minuto, o programa Watson, da IBM, diz para ele, isso é um câncer maligno, aí ele na mesma hora faz o encaminhamento para o hospital e essa paciente operar. Então não resta dúvida, o projeto é muito bom. Temos alguns problemas, é claro. Tem pacientes, por exemplo, quando eu faço a receita, olha assim, faz assim, vou mostrar para você, ele olha, isso é receita, doutor? O senhor não vai fazer a receita? Meu amigo, isso aqui é receita, minha senhora. Ah não, isso não é receita não, vou levar isso não, ninguém vai aceitar. Minha senhora, eu aí realmente tenho que dizer, minha senhora, século XXI, mas se a senhora quiser, eu posso pegar a manivela, lá, fazer o papel, essas coisas, carbono, né, essas coisas do século XVI, né, XVII. Isso aí é uma receita, minha senhora, por favor, está o CRM do médico. Ah sim, doutor, agora entendi, está tudo bem. Então o problema, por exemplo, é a ignorância do paciente, ignorância que eu falo, falta de conhecimento do doente, né. Outro fator também que é problemático é a falta de treinamento quando você pensa em um sistema maior. Como assim, doutor? É claro que se você for atender em uma clínica ou em uma rede de clínicas em que o doente migra, imagina isso no SUS, né. Como isso vai economizar dinheiro, gente? Vai economizar tempo, inclusive para o paciente, em que você tem que atender em determinado, o paciente é atendido em um determinado UBS e precisa ser encaminhado para um centro especializado. Se ele, o médico, é só entrar na ficha dele, entra lá e vê toda a ficha dele. Economiza exames, economiza dinheiro, e isso favorece melhor ao atendimento médico. Espera aí um pouquinho que eu vou dizer para você qual é o problema maior. Só um minutinho. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade os exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Estamos de volta. Agora eu vou contar o problema para vocês, que eu disse que vocês vão ver. Primeiro, dei toda a argumentação que eu sou a favor da informática. Agora, no setor privado, como no setor público, quem gerencia não pode ter cérebro de camarão. Tem merda na cabeça, entendeu? Antes de implantar o sistema, tem que testar, tem que treinar os funcionários. Porque quando os médicos chegam, a preocupação do médico é atender o paciente e não ficar se masturbando com o sistema de informática. O doutor não está entendendo nada do que o senhor está falando. Determinadas clínicas no Brasil, vamos colocar, resolveram colocar um sistema de informática. Ótimo. Como eu disse aqui, é uma maravilha. Só esqueceram de uma coisa. De chamar um médico para dizer, isso é viável. Então, em um determinado nicho local que eu trabalho, os caras implantaram o sistema. Primeiro, botaram na internet. Esqueceram que a internet tem que ter um provedor de qualidade. Porque senão o médico está lá digitando a porcaria da informação. Ih, travou. Agora, você imagina com um paciente neurótico, doido no consultório, que você quer mandar esse paciente embora, porque ele vai convulsionar, vai surtar ali na sua frente. Não, o sistema travou. E o que você faz? Ah, doutor, tem que esperar a internet voltar, doutor. Aí você quer passar, você pega a mão, libera, já levantou, perdeu tempo para lá falar com quem de direito. Volta. Aí vamos chamar o outro. Não pode chamar. Aí você chama o outro, entra o sistema, não está a ficha. E esqueceram de botar os dados. do paciente. Aí você chama alguém de direito. Meu amigo, olha, o sistema aqui não está mostrando a ficha anterior. Ah, doutor, se vira aí, porque está iniciando o sistema, né? Tá bom. Aí você vai trabalhar de novo, aí começa a gritar. ó, doutor, o senhor está chamando errado. Chamando errado? Pasme, eu vou ver se a televisão mostra aqui. Ó, imagina, o cara vai passar 10 e 5, 10 e 10, aí você vê na relação, 10 e 40, 10 e 10. O cara aparece no sistema, gente. Vamos botar aqui, ó. Aparece no sistema dele, 10 e 5, 10 e 30, 10 e 40, aí volta para 10 e 10. Aí você pasme, aparece lá 9 e 50. Olha só, em vez de ser 10 e 5, 10 e 10, 10 e 20, 10 e 30, não. De 10 e 5, pula para 9 e 50. Os doentes começam a entrar tudo no consultório. Ah, doutor, ficou louco? O senhor está chamando tudo errado. Vamos chamar a polícia. O senhor que está fazendo errado. Minha senhora, não é o médico, não. Minha senhora, não é o médico. Os donos de clínica que tem merda na cabeça, cocô, titica na cabeça que fazem isso. E não tem como você reclamar. Ah, sim, tem uma solução. Eles não aparecem, o que eles fazem? Põe menininha bonitinha na porta do médico. Doutor, com aquela vozinha melosa, fazer aqui, olha o teatro, tensão, hein, pessoal? Doutor, estou aqui para te ajudar, entendeu? Aí você fala, tá bom, vamos lá. Aí elas entram, então, ela mexe em tudo que está na mesa, porque o médico tem solicitação de exame, solicitação de relatório de interdição, solicitação, tem receituário azul, elas mexem em tudo. e vem assim, doutor, agora, ó, quer lugar, o que foi, minha filha? Quer lugar de que, minha filha? Esse paciente é da 8h40, a menina errou lá no sistema. minha senhora, não sei se a senhora ouviu falar, senhora, todos nós temos um limiar de paciência, a senhora já ouviu falar disso? Limiar de paciência. Tem gente que conta até, a senhora já contou, seu marido, Paulão, chega sexta-feira, sempre chega às 7h da noite, aí uma sexta ele chega às 9h, outra ele chega às 11h, outra ele chega às 2h da manhã, a senhora tem algo errado, Paulão não é de fazer isso, seu limiar de paciência vai diminuindo até a senhora explodir. Paulão, você está me traindo, meu amigo, fala a verdade, minha senhora. Agora, deixa eu contar uma novidade para a senhora. O limiar de neurologista é sem negativos. Neurologista não tem limiar de paciência. Ele é um senhor Saraiva. Perguntas idiotas, tolerância exerce. Você já assistiu lá no Zorra Total, seu Saraiva, minha senhora? Neurologista é um verdadeiro senhor Saraiva. A vontade que a gente tem é desganar, mas elas são tão bonitinhas, igualzinho o homem, bonitinho, aquele batonzinho bonitinho, mas burrinhas demais, minha senhora. Enche o saco do médico, e como o médico não está afim delas, que nunca teve, entendeu? Eu falo assim, minha filha, faz um favorzinho para mim, mas educar também. Fora, porra, sai daqui, sai daqui. Nossa, como o senhor é grosso, aquele calor desgraçado. E os pacientes, Total, meu horário era 10 e 5. De novo. Ainda me chamam, ainda dizem que eu sou ignorante. 10 e 5, 10 e 30, 10 e 40, aí volta para 10 e 10. Aí depois, foi 9 e 50, 9 e 5. Eu falei, pô, mas a gente grita assim, minha senhora, só para o senhor saber. Eu chamo o gerente, pede para fazer a mão, gente, que o sistema está furado. Ah, doutor, mas tem que ter, tem que ter, aceita, doutor, aceita. Parecia até aquela senadora, que diz, aceita e goza. Ui, aceita e goza, que é melhor, doutor. Olha, minha senhora, só terminando assim, daqui a pouco eu volto com outro bloco, porque essa semana, com determinadas clínicas que implantaram um sistema de informática furado, furado, que eu tive vontade de jogar tudo para cima e ir embora. Tchau, meu pessoal, tchau. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Agora, o nosso bloco é o Deu na Imprensa, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. e você gostaria que um médico com formação jornalística comentasse, discutisse esses assuntos com viés jornalístico, mas também tendo ligação com o dia a dia do médico. Então, o nosso assunto hoje é o vírus da gripe H3N3. Esse assunto é interessante, eu resolvi trazer para vocês pelo seguinte motivo. Está rolando pela internet, pelo WhatsApp, um áudio de um possível médico, de uma instituição de São Paulo, dizendo, alertando a população de que vai morrer muita gente com vírus da gripe, o H3N3, que é uma cepa do HN1N1, e que não vai ter vagas dentro do hospital dessa instituição pública na capital de São Paulo. Eu fiquei ali, eu me mostraram esse áudio, e o que é isso? Será que isso não é fake news? Dois dias depois, sai no Estadão uma notícia dizendo o seguinte, há uma procura, uma correria para as clínicas particulares, a procura da vacina contra o HN3, H3N3, que é uma cepa, porque o grande problema do vírus da gripe é esse, é que ele não adianta, ele tem uma mutação, cada ano você tem que fazer uma vacina para ele. Só que tem essa vacina, então o que está acontecendo? Corrida para os hospitais públicos, para os laboratórios, os laboratórios estão ganhando dinheiro como nunca, tomando essa vacina, a tripse, trícipe, a quádrupla, que tem todas as cepas para tomar, custo em torno de R$120 a R$110. Aí eu fiquei mais curioso ainda, mas será que isso é verdade? O que é que eu fiz? Liguei para uma amiga minha em uma instituição, em uma universidade, ela disse o seguinte, primeiro, por que eu fiz isso? porque a notícia no Estadão, na Folha de São Paulo, os segundos, eu falava que segundo os médicos não há motivo de pânico, não tem motivo de pânico, quando a imprensa fala isso, é porque alguém mandou escrever isso, então ela me disse o seguinte, Estélio, aqui na universidade, nós realmente ouvimos falar dessa notícia, não há pânico, mas o reitor mandou vacinar todo mundo, ah, sim, não há pânico, não há pessoal, não precisa correr para tomar a vacina H3N3, mas o pessoal da universidade todos já tomou, o governo brasileiro vai começar uma semana antes, já deve começar agora, dia 20 a vacinar, primeiro os profissionais da saúde, as grávidas, os idosos, agora a pergunta que fica aqui para a gente, e os trabalhadores? E aquele pessoal do dia a dia? Não tem vacina para todo mundo não, pessoal, como é que vai fazer, então você, meu amigo que está aí, vai ter que se preocupar em talvez juntar um dinheirinho e tomar a bendita da vacina, claro que você tem que também tomar aquelas medidas, evitar locais públicos, se tiver gente gripada, melhor ficar longe dessa pessoa, entendeu? Se for aquele pessoal que tiver com aquele soltar aquele creme de Dantop, aquela ali, você que agora aí deve estar assistindo da noite, vai, já jantou e vai tomar aquela ali, aquele suquinho ali, amarelo ali, aquele papai, aquele creme de, sabe, aquela escarrada, esse pessoal, então você faz assim, pessoal, esse então, você sai, faz assim, entendeu? Foge desse pessoal, que esse pessoal está bravo, entendeu? Se alimentar bem uma outra, aquelas pessoas legais também, que não põem a mão, você faz assim, não tem vergonha não, peraí meu amigo, você vai botar a mão não? Quando eu quero, tosse em cima de mim, que ele não põe a mão, eu ponho e faço assim, o que está fazendo o paciente, geralmente uma vez, está tossindo o pronto-socorro em cima de mim, eu botei assim, eu falei, calma, mas o que está fazendo isso, doutor? Meu amigo, eu sou médico, mas não sou obrigado a ser tossindo a minha cara, então, pessoal, por favor, não é para ter pânico, não é, hein? Não é para você sair correndo para tomar a vacina, mas se possível, o pessoal da universidade já tomou, que é o pessoal da saúde, que tem que contar, se perguntar se eu já tomei, não tomei ainda, mas vou tomar também, mandei toda a minha família tomar. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Oi, pessoal, estamos voltando aqui, estamos falando da H3N3, que é uma cepa, uma variante do H1N1 que causou vários problemas e eu estava comentando o seguinte, que realmente um pessoal da universidade, que eu não vou dizer o nome, todos, o reitor já mandou vacinar, todo mundo, né? e que você também não precisa entrar em pânico, mas que há uma corrida aos laboratórios que têm as farmácias, não sei se as farmácias têm, mas geralmente clínica de pediatra tem, ou você ligar, eu acho que seria interessante. O ideal seria que toda a população fosse vacinada, né? mas se você não está dentro daquele pessoal que é idoso, que é o agestante, que é o profissional da saúde, você, se não pudesse, se o município não der a vacina, pede para o seu vereador também, para pedir para o prefeito para comprar, se tiver dinheiro, porque os municípios estão quebrados, né? Então é importante voltando aqui explicar, nós estamos no outono, de manhã a temperatura está muito baixa, então você tem que usar um cachecol, principalmente idoso, aliás, idoso tem que ficar esperto o seguinte, de manhã cachecol sete e meia, dez horas sem problema, cinco e meia da tarde a temperatura cai bravamente, passa o cachecol, tomar dois litros de água por dia, comer bastante verduras, não é? Isso fortalece o sistema imunológico, não é? Porque mesmo que você pegue a gripe, seu organismo vai combatê-lo, não é? Isso é importante. Se tiver uma febre ou um febrão, procurar o pronto-socorro, talvez fazer exame de sangue, não é? Tomar uma medicação e ficar esperto. Se a coisa passar de uma semana, corre para o pronto-socorro, um posto de saúde, para ser visto, tá? E se tiver tossindo muito com aquele creme de Dantop, maravilhoso, vou fazer aqui não, mas só para você, olha, o pessoal do estúdio, daqui a pouco vou comer um papai, vai ser bem amarelinho, vai ser uma coisa maravilhosa. Você também procura o hospital, tirar uma chapa do tórico, fazer isso tudo, tá certo, pessoal? Agora, pessoal, antes de terminar, de continuar, eu queria conversar com vocês o seguinte, esse programa aqui, ele é produzido pela Associação de Mídia. Muita gente me pergunta como é que poderia participar mais. Se você for na internet, você vai procurar lá, no Face, tem a página do Mania de Médicos. Eu tenho colocado informações atualizadas, os programas estão sendo colocados lá, o da página também, da TVR, também estão, estão na internet. Então, você consegue assistir o programa a hora que você quiser. Mas, tem pessoas que gostariam de passar, doutor, eu soube que quem produz o seu programa é uma associação sem fins lucrativos. Como é que eu posso fazer para ajudar? Bom, nós temos também o editor Jura que vai colocar, enquanto eu falo aqui, o www.medicinaempauta.com.br www.medicinaempauta.com.br Você vai lá, clica, você vai ver minha cara feia lá, você tira, que lado, mas tem diversos ícones para você clicar. Você vai ter oportunidade de adquirir um livro nosso, tá? O Médico Aprendiz da Medicina, toda verba que é comprado esse livro, ele é reinvestido para produzir um novo livro que está para sair meu. Isso é importante, eu gostaria até da sua ajuda. Está lá o preço, eu não vou dizer aqui, tá? Mas muito baratinho, qualquer 50 reais, você leva o livro. A gente paga o frete, tudo bonitinho, tá? Se você quiser também se tornar associado, é possível. Você vai conseguir, é só entrar lá, clicando, tornar-se associado. o que que você vai ganhar com isso? Primeiro, ajudando a gente. Segundo, você vai conseguir uma teleorientação. Significa o seguinte, é uma tendência na Europa de você ter, através da medicina, o teleconferência, você ter orientação. Não é consulta, não é plano de saúde, é uma teleorientação. Tipo, doutor, meu pai aqui está com diarreia mental aqui, diz que o Corinthians vai ganhar o campeonato nacional. Isso é uma diarreia mental. Então, você, eu vou orientar, dá bastante suco para ele de abacate, entendeu? Vai ser dada a orientação. Leva ele no Parque Antártica, para ele ir no Allianz Parque, assistir o jogo. Então, vai ser dada orientações para ele, pessoal. Olha que coisa importante, tá certo? tudo isso, você vai ter um médico a 24 horas à disposição. Tem também as nossas peças de teatro, né? Que você, se tornando associado, você vai ficar sabendo o horário da nossa peça de teatro. Devanejo de um médico que logo, logo, vai estar passando na sua cidade. Entra lá que tem um mundo inteiro para você. E outra coisa que eu quero finalizar. Eu quero dizer o seguinte, se você nos ajuda tornando-se associado, o que vai acontecer também? Você ganha, como eu disse, a teleorientação. Mas muito mais do que, você tira de lado o intermediário na medicina, que é o que mais a gente quer. Aí a gente vai poder dar um trabalho melhor como médico, eu vou poder ser um profissional muito mais aprofundado nos assuntos da medicina. Muito obrigado a todos vocês. Dá uma força para a gente, se torna associado lá, pessoal. Muito obrigado. Aí eu vou poder também, deixa eu dizer, produzir um programa melhor para você. Um abraço a todos, que Deus esteja com vocês. Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Méd se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você conhece a importância de doar sangue e medula. Quando se doa sangue e medula não se está fazendo bem somente para o próximo mas também para si mesmo. Doar sangue não dói é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula doe vida a vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. a um novo futuro para o planeta. O mundo está mudando ?